Hora do almoço chegando, hein? Vamos ver o que é que o chefe Fábio está aprontando para você aí de casa. Olá, meus queridos! Bom dia! Está começando mais um Casa Estilo Gourmet. Vou aproveitar e recitar uma poesia para saudar a chegada da primavera, poesia de Adriana Calcanho. Eu ando pelo mundo prestando atenção em coisas que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. E lógico, a nossa comida de hoje vai ser deliciosa e muito colorida. Eu vou fazer um bacalhau ao pesto de manjericão com batatas doré. E eu sei que você está com o seu caderninho já na mão para anotar todos os ingredientes. E lembrando que depois o detalhe, as quantidades, está lá nas nossas redes sociais. E depois você passa lá e confere tudinho. Então vamos lá! A minha panela está fervendo. Eu vou falar aqui o que você vai precisar para fazer essa receita. Você vai precisar de batatas boleadas, cebola, pimentão amarelo, pimentão vermelho, alho, azeite, manteiga, manjericão verde, manjericão roxo, alecrim, azeitona preta, damasco, pimenta de cheiro, cheirinho de castanha de caju, queijo parmesão, sal, bacalhau em lascas. Os ingredientes já estão todos anotados. A minha panela, para ficar muito mais rápido, já está aqui fervendo. E eu vou dar início à nossa receita. Eu tenho aqui uma já conhecida cuscuseira. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui a nossa batata, já que eu fiz ela boleada, com boleador de frutas. Então, ela vai aqui cozinhando no vapor. Enquanto isso, eu já ligo aqui meu fogo para a gente dar início. Para começar, aquele fiozinho de azeite. Todo mundo brinca quando vê assim o fiozinho de um chefe. Fala assim, olha o fiozinho do chefe. É aquele fiozinho bem grosso. Vamos lá adicionar já a cebola. Cortada em julienne. Olha só, minha cebola já murchou. Perdeu um pouco do líquido. Vou dar mais um fio de azeite e vou acrescentar o alho. O alho já soltou aquele perfume, aquele aroma incrível. Agora eu vou adicionar os dois pimentões. Vermelho e o amarelo. Bom, agora depois de refogar uns cinco minutinhos, os pimentões junto com a cebola e o alho, eu vou acrescentar o bacalhau em lascas, já dessalgado. E aí agora, mais aquele fiozinho de azeite, enquanto o nosso bacalhau refoga aqui nesses temperos super coloridos, bem mediterrâneos. Enquanto o meu bacalhau aqui chega no ponto, eu vou escorrer essa batatinha para a gente puxar lá na manteiga. Olha só, já escorri minha batata e agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma manteiguinha, minha panela já está no fogo e vamos dourar essas batatas deliciosas na manteiga. E aquele aroma de alecrim para perfumar a nossa receita. Enquanto isso, eu vou ensinar vocês a fazer o molho pesto. Manjericão, vai retirar as folhinhas e vai picar finamente na faca, porque eu não quero que você bata tudo no liquidificador. Aqui ele já está batidinho. O que eu fiz? Para não escurecer a folha, eu já adicionei o azeite. Para o nosso pesto ficar pronto, eu vou jogar parmesão e vou dar aquele toquezinho de sal. Estou aqui, fuê, eu vou misturar bem e vou emulsificar o nosso molho. Olha só, enquanto a nossa batata vai dourando e o bacalhau vai chegando no pão. A minha batata já está finalizando, já está ficando douradinha e agora eu vou finalizar aqui o bacalhau. Vou adicionar a azeitona preta em lascas. Damasco seco, para dar aquele tom bem adocicado e cítrico. E aquela pimentinha de cheiro que vai dar aquele toque e aquele sabor todo especial. Vamos misturar isso aqui, só para virar aquela alquimia de sabores. Agora aquele momento mais gostoso quando a gente está cozinhando. Vamos desligar aqui o fogo, pegar o prato e vamos servir a família, os amigos. E agora, olha que maravilha, esse prato pronto. Vamos finalizar com o nosso pesto, que vai aromatizar, vai dar um sabor delicioso. É primavera, o manjericão roxo, uma raridade, mas que nessa época do ano você vai encontrar. Então a gente vai colocar aqui, bem em cima, de sabor, de uma beleza ímpar. Também esteve presente no nosso prato o alecrim. Por que não? Um raminho de alecrim. E para finalizar o nosso prato, para dar aquele charme todo especial, vou colocar ele aqui em cima. Vamos colocar aqui, olha, uma coroa de parmesão. Envolvendo toda a nossa receita, uma cheirinha de castanha do caju, para deixar o nosso prato com a cara mais regional. Olha só, que apresentação incrível, que receita deliciosa, para você reunir a família, reunir os amigos e degustar essas maravilhas aqui do programa Casa Estilos Gourmet. Quer saber a receitinha? Curta lá a nossa página, entre nas redes sociais, que está lá tudo detalhadinho. Sábado que vem a gente tem um novo encontro, marcado às nove e meia da manhã. Beijo com sabor e de afeto. Ai, que delícia! Amei, hein, Fabinho? Que maravilha de ideia que você teve para o dia de hoje. Adorei! Olha, o programa de hoje está terminando, mas eu quero convidar você a continuar com a gente em nossas redes sociais. Quero que você reveja o programa de hoje na íntegra. Aquilo que você perdeu e quer assistir novamente, você pode acessar pelo YouTube e nos acompanhar na internet. Acompanhar também as gravações e postagens via Facebook. E ainda o nosso making of pelo Instagram, podendo mandar também o seu recado pelo Twitter. Eu tenho certeza que você pode aproveitar as dicas do nosso programa para a sua casa, não é mesmo? Tenham todos uma semana maravilhosa. E o nosso próximo encontro é sábado que vem, às nove e meia da manhã, aqui na TV Tambaú. Até lá! Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho